Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Para quem não me conhece, eu sou a Simone Félix e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu fiz uma seleção de suculentas branquinhas, aquelas cheias de pruína maravilhosas. Não que as outras não sejam, né? Mas essa seleção aqui ficou bombástica, ficou linda. E aí, eu quero saber de vocês aqui embaixo nos comentários, deixa aqui um recadinho de como você cultiva as suas suculentinhas branquinhas. Então, vamos lá para essa seleção maravilhosa. Ah, e não esquece, se você ainda não é inscrito no canal, não esquece, se inscreve e também deixa o seu like, tá bom? E muito obrigada pela companhia de todos vocês aqui no cantinho. Vamos lá? E a primeira suculentinha que eu vou mostrar para vocês é a Equeveria alienor. Uma suculentinha muito, muito linda, que aqui no vídeo está mostrando ela verde, mas ela é branquinha ao vivo. É muito linda, fácil de cultivo, desde que veio para cá não deu problema nenhum. Tenho tido um cultivo bem tranquilo com essa menina, muito, muito, muito fofa. E eu acho que eu não plantei direito ela no vaso, né? Vocês também têm esse problema de não saber colocar ela bem centralizada no vaso? Porque olha aqui, ó, está aparecendo a cobertura aqui de caqueira e ela está mais para fora do que para dentro. Mas é uma plantinha assim, branquinha muito, muito linda. E é fácil de cultivo. Outra suculentinha maravilhosa é a Nite, que eu falei para vocês que eu ia tirar folhinha, que eu ia tirar mudinha e eu ainda não tive tempo. Mas hoje eu vou tentar tirar folhinha dessa menina linda aqui, ó. Ela é muito parecida com a Topsiturve, mas as folhinhas dela é mais fina. É uma planta também que tem se mostrado muito fácil de cultivo e às vezes ela vai lá para fora para tomar um solzinho, porque às vezes vem o sol na parte da manhã, às vezes a tarde não bate, né? Então, às vezes eu costumo sim tirar as minhas plantinhas daqui, principalmente agora nessa época do ano que já tem uma parte que não está batendo sol. Então, é necessário para o cultivo dessas meninas lindas o sol, né? Para manter elas saudáveis. Linda, 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 né? Então, hoje ela vai para uma faxina tirar essas folhinhas secas sem falta e também vou tentar tirar uma folhinha para fazer mudinha dessa menina linda aqui, que é a única plantinha aqui da coleção. E a Bluestar não poderia ficar de fora dessa seleção. É uma planta linda, fácil de cultivo também e olha só como ela cresceu e gostou do replante que a gente fez junto. Lembram? Eu vou deixar vários links aqui no vídeo para vocês conferirem os vídeos, as novelinhas que tem passado aqui no cantinho. São muitas novelinhas aí do cultivo das minhas plantinhas e às vezes umas dúvidas ou algumas coisas que saem errado aqui para mim, às vezes podem servir para vocês aí não fazerem errado na coleção de vocês também, né? Então, essa menina aqui foi replantada, amou o replante, mas está difícil de ter aquele sol direto por enquanto. O outono veio com bastante chuva, então está difícil eu dar mais sol para ela, já que ele não aparece por aqui com tanta frequência. Às vezes ele some no meio do dia e aí, ô chorão, olha lá que chorão! Às vezes o solzinho, para com isso! Então, essa daqui é uma das branquinhas maravilhosas aqui do cantinho, que é muito, muito fofa, né? Olha só, linda, linda, linda! E aqui eu tenho a Morning Light Monstruosa. É uma branquinha que está muito, muito fofa, porém, com a falta do sol ela está estiolando. Olha só o efeito pirâmide acontecendo nela. Essa plantinha eu ainda não consegui fazer uma muda assim que crescesse. Eu tenho duas mudinhas só dela, que eu consegui fazer por folha, porém, ela é muito lento o crescimento. Outra plantinha que é maravilhosa, e essa daqui veio lá da Casa das Suculentas, é a Blue Surprise. Olha só que planta magnífica! Com o crescimento, ela vai formando essas manchinhas aqui, ó, e é muito, muito linda! Ela vai riscando com o crescimento das folhas a pruína dela. Muito, muito fofa! Olha só, linda! Não consegui tirar folhinha ainda para fazer muda. Eu tenho dó de mexer na planta, assim, e tenho dó também de fazer aquelas podas drásticas que eles fazem, deixando algumas folhas aqui na base. Então, é uma plantinha que eu ainda não tive coragem de mexer nela, nem na hora do replante, quando ela veio, né, que eu fui replantar, não tive coragem de tirar a folhinha. Mas, faz parte, né? Vamos ver, vamos ver como é que é o cultivo dela, porque ela ainda é novinha aqui no cantinho. E aí, futuramente, quem sabe, eu consiga fazer muitas filhotes dessa plantinha que é maravilhosa. E uma plantinha que é linda, linda, linda aqui do cantinho é a minha Equeveria Gila. Essa plantinha aqui é maravilhosa. Ela deu haste floral, aí eu tirei várias folhinhas para fazer o berço, aí agora a haste está secando, aí quando ela seca completamente, eu retiro bem facilmente a haste dela, sem causar apodrecimento na roseta. Essas queimaduras aqui são queimaduras de sol, que deu no comecinho do outono, que ainda tinha dado uns dias muito, muito quentes, que aí eu acabei percebendo um pouquinho de estiolamento nela e coloquei ela em sol pleno e aí queimou. Então, faz parte, né, acabei estragando a minha gila. Mas fazer o que, né? Ela continua linda, mesmo com as suas cicatrizes ali, né? E aqui, esse centro aqui está nascendo até meio estranho. Espero que ela não dê haste floral central. Eu não gosto, particularmente, que as minhas plantinhas deem haste floral central. Porém, mesmo elas dando, elas acabam deixando muitas mudinhas, né? Então, essa daqui fica mais uma na seleção das plantinhas branquinhas que estão lindando aqui no cantinho, apesar da queimadura, né? A Cuspidata zaragosa também é uma plantinha que tem uma leve pruína nas folhinhas. Ela está nesse tom verdinho, por causa da falta de sol. Ela fica com as pontinhas das folhas vermelhas, mas pode também entrar nessa categoria de branquinhas, porque ela tem uma leve pruína branquinha. É uma planta que também está sendo fácil de cultivo, bem tranquilo. E é uma planta, assim, maravilhosa, né? Olha só! Olha a formação da roseta dela. Que linda, linda, linda! E aqui, uma variegata, que está muito, muito lindinha. Ela estava quase melando no arranjinho que eu tinha colocado ela. Aí, eu fiz a poda e replantei ela num vasinho sozinha. Coloquei bem pouquinho adubo ali pra ela crescer. Apesar de que agora, no outono e inverno, ela não vai crescer mais, né? Elas param o crescimento, dependendo do clima, dependendo da temperatura que tiver aí na sua cidade. Então, essa daqui fica como uma branquinha, também por ser variegata. Eu espero que eu consiga fazer mudinhas dela, porque eu tô com uma dó de tirar folhinha. Nem sei se, tirando folhinhas dela, vai adiantar, se ela vai acabar dando muda variegata. Eu vou deixar na edição do vídeo o nome dessa plantinha, que agora eu esqueci. Eu não lembro o nome dessa plantinha aqui, mas vou deixar na edição do vídeo pra vocês. E aqui, eu tenho a Equeveria Pollocos, que também é uma das que são mais branquinhas aqui do cantinho. É uma planta muito, muito linda. Essa daqui veio lá do telhado das suculentas. Muito, muito linda essa planta. Fácil de cultivo e eu não consegui tirar a folhinha dela ainda. Muito, muito fofa e entra nessa categoria de branquelas. As branquelas são lindas, né? Nossa, elas dão um show as branquinhas. E aqui, eu tenho a Equeveria Orion, que também é uma planta, assim, magnífica. Também é branquinha, só que essa tem um charme. Olha só esse charme dessas pontinhas avermelhadas das folhas dela. Linda, né? Nossa, essa daqui tá dando um show. Tá muito, muito linda. Com o inverno, tem plantinhas, assim, que ficam com aquela cor maravilhosa. E essa daqui tá numa coloração, assim, linda, linda, linda. E aqui, a Paquiveria Shade Carey. Deixa eu mostrar pra vocês a plaquinha aqui. Eu tô até com o meu dedo todo sujo de ir de pruína, olha só. Alguma delas eu andei tirando pruína. Olha só como é linda essa Paquiveria aqui. Muito, muito linda. Muito fácil de multiplicar essa menina aqui. Eu consegui fazer várias mudinhas. Até vou mostrar o arranjinho pra vocês, que eu consegui fazer umas mudinhas, que as mudinhas ainda estão pequenas, mas o arranjinho está super fofo. Olha só. Essa daqui tá com a pruína, assim, intacta. Perfeita. Linda, né? Nossa, essa daqui tá um luxo. Outra branquinha aqui da coleção é essa daqui, ó. Que começou a ficar até meio rosa com o friozinho que deu em alguns dias aqui. Olha só que linda que é a minha Equeveria Decora Variegata. Olha só. Linda, né? Nossa, ela tá muito, muito fofa. Ela tem, sim, uma leve cobertura de pruína, mas ela é muito sutil. Eu tô mostrando ela mesmo por causa que ela tem esses detalhes variegatas, assim, né? Então, ela tá muito, muito linda. Outra branquinha aqui, que tá muito, muito linda, é a Monroe. Olha só que linda que é essa planta. Aqui tem até um leve, um leve roseado, como a minha Órion também, muito parecida, né? Elas são diferentes, mas na verdade o roseado é bem parecido. E aqui, pessoal, olha só que linda que tá as minhas Cali Argentéia. Olha como estão lindonas. Eu tenho que logo separar essas duas, porque elas estão bem apertadinhas no mesmo vaso. Mas estão lindas demais, né? Essas duas branquinhas, né? Nossa, isso aqui foi folhinha que eu acabei colocando da minha primeira Cali num vaso qualquer. E aí, eu esqueci. E aí, depois, quando elas nasceram, eu acabei nem sabendo que planta que era. Aí, eu deixei crescer e aí fui ficando de olho, fui ficando de olho. Quando eu fui ver, não é que era um Cali? Nossa, muito, muito fofa. Ela tem o costume de melar o Cali muito fácil. Eu já percebi que essa planta aqui não gosta de muita, muita rega, não. Então, agora no inverno, eu, assim, eu faço até aquela rega superficial nessa menina, porque eu queria muito cultivar a Cali Argentéia, ou Argentéia, sei lá como é que se pronuncia. E aí, consegui essas duas. Então, eu tô cuidando bastante pra não regar demais, porque dias frios, acaba que o substrato não seca, né? Mesmo que você tenha um substrato bem drenável, o substrato demora pra secar. Então, tem que tomar muito cuidado na rega agora no outono e inverno. E a rainha das pruínas não podia ficar de fora, a Laui, que tá muito, muito linda, né? Essa daqui eu já tinha mostrado pra vocês, que é uma filha daquela que passou por apodrecimento, mas aquela que passou por apodrecimento eu consegui salvar. Só que a roseta tá pequenininha. Então, hoje eu vou mostrar essa grandona aqui, que tá muito, muito linda. O vaso tá até pesado, gente. Tá fofa demais essa planta. Nossa, essa planta aqui é um luxo, né? Essa daqui eu acho que é de todas a que mais tem pruína aqui dessa seleção. Depois da Monroe, muito, muito linda. Nossa, sou apaixonada por essa menina. E aqui, outra branquinha aqui, eu vou tentar agilizar o vídeo, porque eu tô vendo que o vídeo tá ficando muito longo. Essa daqui é a Crispat Beauty, que é uma mutação da Lilacina, que também é uma branquela linda aqui do cantinho. Então, olha só, mais outra lindona pra vocês verem aqui, que é um luxo. Outra branquinha, a Morning Light, a Comum, também tá muito linda. Também tem bastante pruína. Também cortei as hastes florais dela. Olha só como tá grande essa planta. Eu tive que tirar os vasos do lugar, porque eles estão todos arrumadinhos aqui. Então, eu tirei elas do lugar e aqui eu tô segurando o vaso e tá até bem pesado. E eu não podia deixar de fora dessa seleção a Lilacina, que também é uma branquela maravilhosa. Olha só como tá linda essa grandona aqui. Aí eu tenho outras filhotes aqui no lado dela. Essa planta aqui, olha, é magnífica. Se eu não me engano, foi uma das primeiras branquelas que eu tive. E aqui eu tenho a Violet Queen, que é uma planta assim maravilhosa. Ela também tem uma leve cobertura serosa, mas ela tá um pouquinho mais verde por causa da falta de sol. Olha só como com o crescimento das folhas, da mesma forma que a Blue Surprise, ela vai riscando a pruína dela. Olha aqui, ó. É uma planta assim muito, muito linda, né? Olha só. E finalmente, a Topsy Turve, que é muito parecida com aquela outra menina lá, que agora eu já esqueci o nome. Uma linda, linda, linda também aqui do cantinho, que também é uma branquinha. E essa daqui eu já tenho o teste já de ter cultivado ela ao ar livre e ela se dá muito, muito bem. Outra branquinha aqui do cantinho é a Echeveria Angel, que com a falta de sol, ela atrai muita coxonilha. E aí, eu apliquei um inseticida e acabou manchando um pouquinho as folhinhas dela, olha só. Mas não deixa de tá bonita também. É só dar sol que a menina consegue ficar bem resistente às pragas, às coxonilhas, né? Que são bem danadas. Ela também fica com as pontinhas roseadas, ó. É uma planta assim muito linda. E eu consegui, gente, o meu vaso cheio. Olha só. Demora, a gente tem que ter paciência, mas vale a pena. Olha só. Tá muito, muito linda. Tô apaixonada por esse vaso aqui. E aqui, eu tenho uma híbrida da Gila, que é uma planta também muito, muito linda. Essa daqui tá até meio azul, de tanta pruína que ela tem. Olha só. No vídeo, ela tá parecendo azul. Ela tem uma pruína levemente azul. Muito, muito linda. Olha só. É fabulosa essa plantinha aqui. E aí, eu vou finalizar nesse cantinho aqui, que eu tenho a Shady Carey, que eu falei pra vocês que eu ia mostrar, que eu consegui fazer mudinhas. Ela é muito fácil de fazer mudinhas. E aqui, eu tenho outra Blue Star, que eu acho que é da variedade pequenininha. Essa daqui, eu coloquei aqui nesse arranjinho pra morrer. Eu achei que ela não ia vingar. E acabou que duas mudinhas, essas duas maiores aqui, estão até bem. Estão até firmes, sabe, no arranjinho. Essa daqui que tá mais pra lá do que pra cá. Tô achando que vai pro céu das suculentas, essa pequenininha aqui. Mas as outras ali, olha só que lindas que estão. Vamos ver se futuramente elas evoluem, se elas crescem mais. Porque eu larguei elas aqui pra morrer, coitadinhas. E aqui, eu tenho um sédum, que pensa no guri chato. Ele é branquinho. Então, vai ficar como última plantinha aqui desse vídeo, que tenho certeza que ficou gigantesco. Mas eu queria colocar... E eu espero que eu não tenha esquecido, né, nenhuma branquinha. Mas eu acho que eu coloquei todas. Eu queria colocar todas as minhas suculentinhas branquinhas nesse vídeo. E esse sédum aqui, ele é muito complicadinho. Ele não gosta de água. Gente, tem que regar superficialmente. Agora, no outono, ele entra no seu estado ativo. Porém, tem que tomar muito cuidado com a rega dele. Eu não tô conseguindo cultivar direito esse sédum... Deixa eu ler aqui. Intone. Ele é complicadinho. Ele passou por poda bem no início do outono. Porque tinha apodrecido o caule dele. Então, agora, vamos ver se ele vai pra frente. Mas, se vim ou se não vim também, eu não vou dar muita bola, não. Eu, assim, tô bem cansada de plantinha melindrosa. Que é vim, vem. Até foi plantado numa latinha já justamente pra ele se recuperar. Mas é que ele tá complicado, esse menino aqui. Tá muito complicado. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da seleção que eu fiz pra vocês das branquinhas. Espero que vocês tenham paciência de assistir tudo. Não vou mostrar os meninos, porque senão vai demorar muito. E o Max tá numa manha hoje que vocês não acreditam. Eu vou só mostrar o pequenininho que tá ali, ó. Olha ali. Olha só o pequenininho. Então, é isso, pessoal. Obrigada pela companhia. Maquis, cadê tu? Seu manhoso. Hein, seu manhoso? Tu tá numa manha, né? Hein? Não, não tá? Eu falei que eu não ia mostrar você. Você e agora eu já tô mostrando aqui. Olha só que manha. Mas é manhoso, né? Eita, guri manhoso. Então, é isso, pessoal. Muito obrigada pela companhia. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.